Olá, a Marinha do Brasil realiza neste momento no Rio de Janeiro uma cerimônia de homenagens póstumas aos dois militares que morreram na tentativa de controlar as chamas da Estação Comandante Ferraz na Antártica. Os corpos do suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo e do primeiro sargento Roberto Lopes dos Santos chegaram esta manhã à base aérea do Galeão vindos do Chile. A repórter Carolina Monteiro, que está em Brasília, no Palácio do Planalto, tem outras informações. Bom dia, Carolina. Bom dia, Renata. A cerimônia de homenagem póstuma conta com a presença do vice-presidente Michel Temer, que representa a presidência da República e também do ministro da Defesa, Celso Amorim. Em reconhecimento ao serviço prestado, os dois militares mortos vão ser promovidos ao posto de primeiro-tenente. Também vão ser concedidas medalhas de ordem ou mérito da defesa no grau de cavaleiro e a medalha naval de serviços distintos pelo comando da Marinha. Lembrando que os peritos brasileiros que vão investigar as causas do acidente já chegaram à Antártica. E mais informações a qualquer momento.